E eu vou te falar, eu não teria topado de qualquer maneira, tudo isso parece frescura, mas é porque eu sei como é a minha limitação. Eu em casa não gosto que, por exemplo, sentem na minha cama. É toque. Claro, quando tem colcha, sim, mas também não amo, tá? Eu acho que cama é uma coisa muito limpinha, muito... Eu posso chegar às quatro e meia da manhã de uma gravação e eu vou tomar mais um banho, sabe? Eu sou toda cheia das maniazinhas, assim, eu acho que se eu fosse pra um lugar desse, ia me cancelar em dois minutos. Ou não, ou não, a gente nunca sabe, é uma coisa tão maluca como é que as pessoas te recebem. Às vezes o pessoal começa aí com a tua cara, justamente porque você tem toque, esse toque, e eles também têm. É, o que me incomodaria é a falta de higiene. Isso, é isso. Você entendeu? Porque eu sei porque o meu primo fez a fazenda, a primeira fazenda. E ele disse que é um show de horror. Ixi, é complicado. Então, assim, pra mim, um banheiro não limpo, e só eu limpar, porque eu limparia. Sim. Não tem problema nenhum. Mas só você limpar de 20, 30 pessoas... Agora, só eu limpar, exatamente, pra todo mundo... Quantas pessoas são? 30, né? Acho que é isso. Fazenda, acho que é... Acho que foram 12, né? Na casa dos artistas era um 12, 14. É, na casa dos artistas, foi lá. É, acho que era uma... Mas já é muita coisa. Já é muita gente. E era um problema também que o Silvio Santos mudava a regra, né? Naquela casa dos artistas, tipo, Alexandre Frota foi eliminado e depois volta. Exato. Aí, do nada, ele fala que ninguém vai ser eliminado. É muito na cabeça dele. Exatamente. A Big Brother é um pouquinho mais dentro do... Tem uma cartilha, assim. É, um pouco mais normal, né? É, tem um... Ele segue um roteirinho, né? O Boninho.